Oi gente, esse vídeo é sobre, ai deixa eu até pegar aqui, é sobre snacks de verão. São coisinhas diferentes que eu tenho feito aí nesse verão para facilitar as crianças a comer mais saudável. Vocês sabem que eu sou toda isso, né, tipo natureba até na comida e não no mau sentido, não assim super ultra assim, mas eu curto substituir, né, por coisas mais saudáveis e coisas desse tipo. Então eu vou falar um pouquinho sobre snacks de verão, que é o que eu tô fazendo agora no verão de diferente, assim, que, enfim, de diferente em casa com relação a comidas, né, das crianças. As crianças em casa, eles sempre estão comendo alguma coisa, sempre estão buscando coisa para comer, não só os mais velhos aí de 9 e 11 anos, mas a Elisa também, que tem quase 3 anos. Então eles sempre aí estão buscando coisa para ficar roendo em casa e, então eu faço com que a acessibilidade de coisas mais saudáveis seja aí mais fácil, né, facilite o acesso a coisas mais saudáveis, deles a coisas mais saudáveis. Enfim, ainda tô em ritmo de verão, em ritmo de férias, porque eles ainda estão de férias, graças a Deus. Eles vão ficar, vão voltar às aulas só na segunda quinzena de fevereiro. Eu particularmente queria que eles voltassem só depois do carnaval, eu não curto eles e volto às aulas, né, ao contrário de muitas mães aí, eu não gosto eles, prefiro mil vezes as férias do que o colégio. O colégio limita muito a nossa vida, assim, família, então assim, faz com que a gente não tenha tanto tempo. A gente, na verdade, é uma família freak, assim, a gente quer ter o máximo tempo possível entre a gente. Então, e eu acho que o colégio às vezes limita, não só no horário do colégio, como também com trabalhos e tal, faz com que a gente corra e acaba aqui regulando praticamente todo o dia em função da escola. Porque quando não tá no colégio, tão estudando, quando não tá estudando, tá dormindo, entendeu? Então é assim, fica praticamente assim a vida, eles estudando ou no colégio. E eu não gosto muito disso, eu gosto de, né, de ter uma vida familiar gostosa, de ter tempo com eles, de brincar com eles, de fazer coisas que só nos beneficiem, entendeu? Que não, que não seja, tipo, trabalhos pra outras coisas, entendeu? A gente tá fazendo a horta de casa agora, tem um cantinho aqui em casa, na casa nova, um cantinho enorme que a gente vai fazer a horta, então vamos plantar um monte de coisa, eles estão super empolgados em me ajudar a fazer a hortinha. E eu vou fazer um vídeo quando estiver pronto, mas a gente tá indo ainda lento, provavelmente a gente não vai terminar nessas feiras. Mas enfim, o vídeo é sobre snacks de verão, então vamos lá, vou falar mais ou menos, Na verdade, gente, não é assim, um vídeo longo com diversas dicas, na verdade é uma coisinha ou outra que eu fiz de diferente, e que às vezes pode ajudar vocês, às vezes não, às vezes vocês já fizeram, mas enfim, eu vou falar o que eu tô fazendo. Primeiramente, eu compro muita fruta, né, gente? A gente aqui gasta muito em fruta, assim, a gente compra books, assim, caixa de fruta. E uma vez por semana, né, geralmente eu faço feira. Mas o que acontece? Muitas vezes eu compro coisas que estão quase já maduras, já maduras demais, e eles não dão conta, né, por mais que eles comam bastante fruta, são crianças que gostam de comer bastante fruta, às vezes eu vejo, por exemplo, mamão, tipo assim, que eu olho e falo, meu, se não for hoje, amanhã vai estragar. Ou banana, acontece muito de eu olhar e falar, meu, essa banana aí, se eles não comerem agora, vai estragar, com certeza, abacate também acontece. Então, assim, quando eu vejo que a fruta tá muito madura, e eu sei que eles vão comer outras coisas e vai acabar com a grande possibilidade daquela fruta estragando, eu faço uma coisa simples que é congelar. Congelo igual a banana, é uma maravilha congelar, gente, porque a banana, você tira da casca, você põe no saquinho e põe no congelador, ela mantém assim intacta, você deixa a banana um tempasso no congelador, você pega a banana, tá como se estivesse aberta naquela hora. Ela não fica preta, nem nada disso. Então, é muito bacana isso. Eu congelo todas as frutas muito maduras, que eu sei que pode apodrecer a qualquer momento, então eu vou e congelo. No congelador, eles têm, eu geralmente faço duas coisas, das duas uma. Ou faço suco, mas daí banana já não é o caso, né? Desculpa. Mas daí banana já não é o caso. Mas geralmente, por exemplo, com melancia, eu separo com abacaxi, eu separo pra fazer suco, laranja também acontece, laranja muito madura, eu vejo que não vão comer, eu já descasco e coloco descascadinha pronta no congelador. Então, geralmente eu bato pra fazer suco, ou pra fazer smoothie. Smooth, eu vou falar pra vocês, mas no final do vídeo direitinho, como é, mas é bem rápido, bem prático e a gente tá gostando muito aqui. Então, assim, das duas uma, um suco, ou as frutas congeladas viram suco ou viram smoothie. Morango, eu também faço muito isso, morango dá pra ou virar smoothie ou virar suco, tanto faz, mas tem coisas que é mais, assim, suco mais smoothies. Banana, por exemplo, suco não é muito bacana, mamão também não. Mas, enfim, então eu geralmente congelo. Então, a minha dica é congelar. Você vê que vai estragar, pum, congela. Coloca num saquinho, congela. Pra virar o smoothie ou suco. Outra coisa, antes de falar dos smoothies, eu vou falar da disponibilidade de frutas na minha geladeira. O que acontece? A gente tá absolutamente lotado de potes de sorvete aqui em casa, com certeza na casa de todo mundo, né? Que essa é a época onde os potes de sorvete caem do céu, né? Então, meu marido ainda compra muito sorvete, assim. Então, quase todo dia que ele vai no mercado, ele traz o sorvete novo. E eu tô com muito potinho de sorvete. Então, o que eu inventei? Eu ali, na geladeira, não muito embaixo e nem muito em cima, um lugar onde a Elisa, de quase três, tem acesso. Então, geralmente na penúltima estante da geladeira ali, logo depois da última, eu coloco essas caixinhas de sorvete, uma do ladinho da outra, bem bonitinho. E pico diferentes tipos de fruta. Porque o que acontece aqui em casa? O Paulo, ele trabalha em casa, ele trabalha até muito tarde. Geralmente eu fico com ele até o horário dele ir pra cama. Então, geralmente é bem tarde. Então, geralmente as crianças acordam antes da gente. Eles acordam... A Elisa acorda primeiro, é a primeira a acordar. Antes das oito, ela já tá de pé. Os meninos acordam junto. E geralmente eu e o Paulo ficamos aí mais uma horinha na cama. E esse tempo, eles gostam de comer muita fruta. Eles acordam, já vão direto pra ver o que tem de fruta. Então, na noite antes, na noite anterior, geralmente, eu corto, por exemplo, descasco abacaxi, corto em pedacinhos e coloco aqui. Aqui coloco, por exemplo, pedacinhos de melancia prontos. Aqui eu lavo uva, coloco. E fica um do ladinho do outro, direitinho ali na geladeira. Pronto pra só pegar e começar a comer. Então, eu achei uma coisa muito bacana. Eu, na verdade, foi na... sabe? Na hora que eu decidi começar a fazer isso. Porque eu vi que eles estavam buscando muita fruta de manhã pra comer. E eu achei muito bacana. Então, eu comecei a melhorar a acessibilidade deles à fruta, à geladeira. Óbvio que a minha pequena, de quase três, ela ainda não abre a geladeira, graças a Deus. Mas, quando ela tá acordada, os meninos maiores sempre estão acordados com ela, eles acabam abrindo a geladeira. E daí, se deliciam aí com toda a variedade de fruta já lavadinha, já arrumadinha, pra eles só comerem. Então, assim, outra dica é usar, então, esse... Se vocês colocarem na geladeira, gente, na estante da geladeira, um do ladinho do outro, vocês vão ver que parece que foi feito pra isso. Tipo, cabe bonitinho e fica tão bonitinho, tão organizadinho. Uma frutinha em cada um, separado, né? E ela olha já, daí a Elisa já olha ali, já vê tudo que tem, já pede daí pra eles o que quer. Então, assim, parece que foi feito pra isso, o tamanho fica certinho, sabe? Geralmente, eu coloco uns três ou quatro, cabe ali na frente, e daí uns dois atrás, que são das frutas que é pra... As primeiras pra ir, tão mais da frente, né? Aí, quando acaba, eu já puxo a caixinha de trás e já coloco ali, encaixo, e eles já comem também. Então, assim, outra dica é isso, é usar esses potinhos pra frutas prontas e já só pegar, só pra criança pegar e já comer. E fácil acesso, né? De fácil acesso. Não tem, assim, que descascar ou que lavar ou que não. Já tá tudo prontinho, é só eles pegarem. Então, agora a gente vai falar dos smoothies. Eu, no final do vídeo, vou colocar as fotinhos. Outra coisa também que eu queria falar é do sorvete. Eu comprei na Casa China aqueles tradezinhos de sorvete. Esses sorvetes caseiros, né, gente? Então, outra coisa bacana pra fazer, mesmo com frutas congeladas, é você bater a fruta e fazer sorvete. Bater ou com leite, ou com leite de coco, ou com água de coco. Enfim, né, fazer uma vitamina qualquer e colocar. E, gente, o que eu notei é que mesmo as frutas que eles não gostam muito, quando tá batido como sorvete, como esses picolézinhos, né, de casa, caseiro, eles comem, assim, comem muito, sabe? Então, igual a Elisa. A Elisa não curte muito mamão. Mas quando tá batidinho e feito sorvete, assim, nesses tradezinhos de sorvete caseiro, ela super come, entendeu? Então, assim, também outra dica é esse. Eu, na verdade, comprei um tradezinho desse e me arrependi de ter comprado uns três ou quatro pra fazer vários. Então, ainda tô pra voltar lá na Casa China e comprar mais uns dois ou três trades de sorvete desse. Então, agora a gente vai pro smoothies. Smoothies, o que que é, gente? Eu descobri faz pouco tempo vendo uns canais aí americanos. Na verdade, o smoothies seria uma vitamina, né, o que a gente conhece por vitamina, mas mais, assim, boosted, assim, mais forte. Mais... Parou do nada de gravar. Mas seria, então, o que eu tava falando dos smoothies. São vitaminas, porém, mais cremosas, assim, mais densas e mais, assim, energéticas, digamos assim. Geralmente, são três grupos, né, que eu divido os smoothies. O primeiro grupo é fruta e ou vegetais. Né, você pode botar um vegetal e uma fruta, ou só uma fruta, ou duas frutas. Então, aí, dicas pode ser, sei lá, espinafre com... Espinafre vai com bastante coisa, né, gente? Espinafre vai com banana, espinafre com abacate, fica gostoso. Ou você pode pôr pepino também, eu já vi, fica muito bom. Cenoura, bater uma cenoura com laranja, por exemplo, misturado, pra fazer smoothies. Ou beterraba também fica legal, beterraba com morango, fica gostoso, pra bater com smoothies. Então, geralmente, o primeiro grupo é de vegetais e ou frutas. Então, você pode juntar ou você pode pôr só frutas. O segundo grupo seria líquido e ou proteína. Então, assim, por exemplo, líquido, você pode pôr um suco, ou leite, ou creme de leite. Gente, com creme de leite fica delicioso. Leite de coco, água de coco. O que mais? Também tá nesse grupo, por exemplo, pasta de amendoim, um smoothie muito gostoso, a banana, com leite, um pouquinho de leite, creme de leite e uma colher de pasta de amendoim. Gente, fica delicioso. Então, pasta de amendoim também tá nesse grupo, porque é proteína, né? Proteína em pó também, né? Eu vi aí num canal aí, bem bacana, na GNT, tem aquele Comer Bem, que mal tem, se eu não me engano. É um programa bem legal. E ele geralmente coloca uma colher de proteína em pó. E é bem bacana. Eu já achei, eu tenho aí umas proteínas, porque o Paulo geralmente consome bastante proteína. Então, geralmente, eu coloco aí uma colherinha em alguns smoothies, não em todos. Coloco uma colherinha de proteína pras crianças. Então, é bem bacana. E o terceiro grupo é um saborzinho e ou sementes. Então, assim, saborzinho seria o quê? Seria gengibre, hortelã, canela, essência de baunilha, sementes seria chia, linhaça, que mais, gente? Nozes, aveia, que fica muito gostoso. Eu tô com um papel aqui pra me guiar. Mel, entendeu? Também tá nesse grupo. Coco ralado, entende? Agora eu tô com a minha câmera, gente, de verdade. Porque disse que tinha indo embora o limite aqui. Bem, eu tava falando dos smoothies, então deu tempo de eu falar sobre, né, dar várias dicas aí do terceiro grupo. Que seria o sabor e barra eu, sementes, né? Que eu falei hortelã, falei canela, baunilha, gengibre, enfim. Seria esse último grupo. Então você mistura esses três grupos e deixa a gente bem denso, sabe? O smoothie, ele é bem denso, ele não é muito líquido como uma vitamina seria. Eu, na verdade, vou aproveitar que o celular não me deixou mais gravar e daí vou mostrar pra vocês, então, algumas fotinhos. Pô, sério, que o celular não vai nem me deixar a fotinho. Bem, eu vou reiniciar aqui. Então é isso, gente. São essas dicas, na verdade, que foi o que eu fiz de diferente aqui em casa. O que mais que eu posso falar pra vocês? É isso, eu tô esperando reiniciar o meu celular. Esse vídeo tá sendo super complicado gravar, sabe? Não sei o que que tá acontecendo. Acho que o Cosmos não quer que eu grave esse vídeo. Porque ontem eu tentei umas oito vezes, ou a máquina acabava a bateria, ou no celular também não tinha bateria. E agora o meu celular tava gravando no celular e ele parou do nada, dizendo que não tem mais espaço. Como assim não tem espaço? Eu quase não gravo nada no celular. Enfim. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre smoothies, coloquem aí no Google. Só colocar smoothies, receitas. E vai vir 500 tipos. E, gente, é super bacana. As crianças amaram. Eu, no final, aqui vai demorar pra reiniciar tudo. No final do vídeo, então, eu vou colocar umas fotinhos de alguns smoothies que eu fiz, que eu coloquei no Instagram. O meu endereço do Instagram tá aqui embaixo, sempre. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Já vou fechar, tomara que dê certo agora. Vou renderizar e esse fim de semana já coloco pra vocês aí no canal. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.